e aqui sim pessoal no jardim paulistéia vou mostrar um pouco do bairro interno aqui que é um bairro muito muito legal para você vir morar então é isso aí vou ver se vocês gostam e aí já aqui já é mais tranquilo né não tem aquela movimentação maluca de carro como tem lá na Marechal o joalho estávora lá realmente é muito grande o movimento de veículos que já é mais interno no bairro e só mais uma mais um pedacinho de Campinas pessoal muitas quantas pessoas já não moraram aqui que hoje mora em outras partes do Brasil e mesmo do exterior o ônibus popular né como toda cidade mais grande do Brasil tem E aqui é bom porque e se você quer se você se você quer ir para o centro ou da cidade ou quer sair para São Paulo ou o interior do estado aí agora tá bem do lado aqui facilita muito para as pessoas padaria e Mercado Pauliceia Ah, o John Boy do lobo tá logo do lado ali ó Deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho uma prima que mora por aqui, mas eu já não sei mais aonde é, porque a gente tem pouco contato, então quando eu venho para cá eu estou perdido, eu não sei, mais ou menos eu sei aonde eu estou, mas é totalmente diferente da época que eu vinha para cá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Esse burro ao lado aqui é um colégio? Não sei. Amém. Depois comentem o que vocês acharam do bairro. Eu acho muito gostoso aqui. É um bairro muito bom. As pessoas nas ruas. O bairro do outro lado. 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 É preciso ter cuidado. Saber com quem está falando. Para evitar problemas. O bairro do outro lado. 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 O bairro do outro.